A nova edição da Festa na Fazenda Jacira agitou os festeiros e os animados de plantão. A balada comemorou o aniversário de Alain Pagani com muito samba e pagode. A segunda edição do meu aniversário aqui, Festa na Fazenda, a gente já faz várias vezes, né? Mas meu aniversário é a segunda edição e procurar trazer a galera boa, vem bastante casais, bastante amigos e curtir pagode, sertanejo, tudo que a galera gosta de ouvir e tudo mais.